Fala aí, eu sou o Vitor do Responde Aí e hoje a gente vai bater um papo sobre introdução às ondas sonoras. Então vamos lá. Imagina aí que eu tenho um alto-falante desligado e aqui está essas moléculas dispersas no ar. Aí eu resolvo ligar esse alto-falante. O que vai acontecer? Essas moléculas vão tender a se aglomerar em certos pontos e ficar dispersas depois dispersas, depois se aglomerar, depois ficar dispersas e assim por diante. Então isso a gente chama, por exemplo, quando aqui tem uma alta pressão, uma baixa pressão, uma alta pressão, uma baixa pressão e assim por diante. E essas ondas são classificadas também em longitudinais, uma onda longitudinal. O que significa isso? Significa que a onda está se propagando na mesma direção da oscilação, nesse caso aqui. E também são classificadas como uma onda mecânica, ou seja, uma onda mecânica é aquela que precisa de um meio para se propagar. Então no nosso exemplo aqui, a gente tem que o meio é o ar. Quando a gente fala de ondas, a gente lembra de fator de compressibilidade. Por quê? Para poder calcular a velocidade dessa onda no meio. Então o módulo de compressibilidade é descrito da seguinte maneira. Imagina aí que a gente tem uma força sendo aplicada num pistão, nesse pistão, e esse pistão aqui tende a se mover comprimindo o gás que está aqui dentro dele. Então o que eu posso tirar disso daqui? Que quanto maior a minha variação de volume aqui, menor vai ser o meu fator de compressibilidade. Ou seja, o meu fator de compressibilidade, ele vai medir a dificuldade que eu tenho de comprimir esse ar. Então, analogamente ao que está escrito aqui, quanto menor essa variação de volume que eu tenho, maior vai ser a dificuldade de comprimir o gás que eu vou ter dentro desse pistão. E aí a gente pode conseguir calcular então a velocidade do som. Se a gente está falando de ondas sonoras, vamos calcular então a velocidade do som, que vai ser descrita da seguinte maneira. A velocidade do som vai ser igual ao fator, ao raiz quadrada do fator de compressibilidade sobre o Rhone, que é a densidade do meio que está se propagando. E isso, aqui a velocidade do som no ar vai ser igual a 340 metros por segundo. Velocidades que sejam maior do que 340 metros por segundo são chamados de velocidades supersônicas. Agora, e o deslocamento dessa onda no ar? Como que é descrito isso? Como que eu posso representar o deslocamento do som no ar? Ele, imagina aí que a gente tem essas ondas dispersas aqui, essas moléculas dispersas e aí eu ligo esse alto-falante aqui. Está no modo 1. O que vai acontecer? Zonas de baixa pressão, de alta pressão. Baixa pressão, alta pressão. Isso representado graficamente vai ficar da seguinte maneira. A gente tem aqui que a zona de alta pressão significa que o deslocamento é em zero, porque o seguinte, vamos dar uma olhadinha aqui. Essas moléculas que estão aqui nesse ponto, por exemplo, elas não precisam se mover. Elas já estão na zona de alta pressão. Agora, essa molécula que está aqui, ela vai ter que se deslocar para cá. Essa molécula aqui vai ter que vir até aqui. Essa molécula que está aqui, ela vai ter que se deslocar até aqui. Essa molécula aqui, ela vai ficar parada aqui, porque ela já está nessa zona de alta pressão. Então, o nosso gráfico vai ficar como? As moléculas que estão na zona de alta pressão têm deslocamento zero, porque elas vão permanecer nessa zona de alta pressão. Não vão precisar se deslocar até ela. Já as moléculas que estão aqui vão ter que deslocar um tanto até aqui. Por exemplo, essa vai ter que deslocar um tantão até aqui. Essa daqui já vai ter que deslocar menos. Então, o nosso gráfico vai sendo construído. As que estão mais para cá são as que se deslocam mais e assim por diante. As que estão aqui tem um deslocamento ao contrário, porque está indo do lado contrário ao sentido da propagação da onda. Então, por isso que há uma inversão do nosso gráfico. E assim é formado o nosso gráfico de onda. Está vendo que corresponde direitinho aqui? Na zona de baixa pressão tem um deslocamento muito maior. E aqui, por exemplo, o deslocamento vai ser apenas esse. Então, o nosso gráfico forma-se direitinho. E isso daqui, matematicamente, pode ser descrito da seguinte forma, como s de x deslocamento s de x e t vai ser o meu deslocamento máximo vezes o cosseno de kx menos ômega t Então, essa vai ser a equação que descreve o deslocamento dessa onda no ar. Agora, vamos dar uma olhadinha como que eu descrevo esse deslocamento em função da variação de pressão. Ele vai ficar da seguinte maneira. Eu tenho que a pressão lá da trigonometria que a pressão de x e t é igual a menos b, que é o fator de compressibilidade à derivada daquela equação do deslocamento que a gente acabou de encontrar em relação a x. Então, vamos fazer essa derivada e vai ficar da seguinte maneira. Vai ser menos b derivada daquela equação deslocamento que a gente encontrou em relação a x. Então, a derivada de p, de x e t vai ficar da seguinte maneira. Menos b, né? Se mantém o sm, que é o meu deslocamento máximo. Ele vai vir para fora porque ele é uma constante. A gente está derivando em relação a x. Então, a derivada de kx é o quê? É k. E a derivada de cosseno é menos seno. Que é seno. Como é menos seno esse termo vai ficar mais e eu repito o resto da equação. kx menos ômega t. É isso aí. Esse daqui é a nossa função da variação de pressão. Agora, a gente tendo essa equação da função da variação de pressão a gente pode substituir alguns termos que tem nela como fator de compressibilidade. A gente sabe que o fator de compressibilidade a gente viu lá no início da aula que é igual a ρ vezes v², né? Ou v é igual a raiz de b sobre ρ, né? Colocando b aqui em evidência fica dessa maneira. Então, eu posso substituir o meu fator de compressibilidade nessa equação e a gente também sabe que k é igual a ômega sobre a velocidade. Substituindo esses termos aqui e aqui a gente tem que a variação da pressão vai ser igual a ρ vezes v ômega vezes o deslocamento máximo vezes o seno de kx menos ômega t. Sendo que o ρ v ômega vezes o deslocamento máximo vai ser a minha variação de pressão máxima. entenderam? E representando isso graficamente vai ficar da seguinte maneira. A gente tem aqui nesse ponto aqui é quando a variação de pressão é igual a zero e aqui a gente tem quando as pressões são máximas e aqui quando a pressão é mínima. Vamos dar uma olhadinha então lembrando agora, né? Tudo que a gente viu recapitulando que a velocidade do som é a raiz do fator de compressibilidade sobre a densidade e disso a gente consegue achar uma equação que descreve o deslocamento dessa onda sonora que vai ser S de x e t é igual a S e m que é o deslocamento máximo vezes o cosseno de kx menos ômega t. E colocando isso em termos de pressão a variação de pressão em x e t vai ser igual a rho v ômega vezes o deslocamento máximo seno de kx menos ômega t sendo que rho que é o rho do gás vezes a velocidade vezes ômega deslocamento máximo vai ser igual a variação de pressão máxima que eu vou obter com essa onda sonora. É isso aí esse vídeo te ajudou? Responde aí. Tchau.